Música Frente a Frente, apoio cultural IPO, Instituto Pesquisas de Opinião Música Boa noite, gaúcha de Santa Cruz do Sul, Lia Luft começou a escrever muito cedo A vida no mundo da literatura, no entanto, iniciou na década de 1960 Primeiro foi tradutora para o português de obras em alemão e inglês Depois lançou Canções de Limiar, um livro com poemas A estreia na ficção foi com a obra As Parceiras, em 1980 A partir daí não parou mais de escrever Em cinco décadas como escritora já publicou mais de 30 livros Lia Luft é a convidada do Frente a Frente de hoje Que também recebe o escritor e crítico literário Luiz Augusto Fischer E os jornalistas Carlos André Moreira, editor do caderno DOC do Jornal Zero Hora E Cristiano Vieira, editor de cultura do Jornal do Comércio Lia, boa noite Boa noite Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente Obrigada pelo convite Eu gostaria de começar conversando contigo não sobre os livros Mas sobre a tua vida como colunista Porque tu tem um papel importante como colunista E tu te posiciona firmemente em relação às nossas mazelas sociais Da nossa vida de uma maneira geral E nós vivemos um ambiente bem conturbado hoje Politicamente, economicamente O Brasil vive um período que serve de... Que oferece muito subsídio para a crítica social Porque eu trabalho como colunista Gostaria que tu fizesse uma avaliação dessa nossa realidade hoje Como é que isso está te... Que tipo de subsídio isso está te dando para o trabalho? Bom, eu comecei fazendo crônica de jornal no Correio do Povo Há muito tempo atrás Eu tinha uma coluna, acho que semanal Que eu chamei Poliedro Então umas coisas assim... Eu era bem vinte e poucos anos Trabalhei lá muitos anos, acho que uma vez por semana Depois cansei de fazer crônica E aí resolvi reunir trinta num livrinho chamado Matéria do Cotidiano Que o Instituto Sadual do Livro editou E aí encerrei por um tempo a minha carreira de cronista Aí começaram os outros livros e tal Mais tarde eu comecei a escrever na Zero Hora Eu acho que foi lá por, sei lá, dois mil, qualquer coisa assim Fiquei um ano ou dois na Zero Eu tinha uma coluna, eu acho que semanal E aí um dia eu fui convidada pela Veja Quando a Veja me chamou pra ir pra lá Eu primeiro pensei que eles queriam que eu fizesse Fazer comigo páginas amarelas Que era um sonho de consumo que nunca vai se realizar Mas não, eles queriam que eu fosse colunista Eu disse, mas Deus, me livre, minha vida está muito calma Muito tranquila, não quero coluna na Veja Não quis A minha tendência sempre é dizer não Aí quando a gente estava saindo de jantar lá em São Paulo Me deixando no hotel Eu disse, quantos assinantes tem a ver? A gente disse, sim, um milhão fixo e 350 que compram em bancada Mas nem pensar Não, você ia ser a primeira colunista mulher E um colunista gaúcho Só ouvi o Luiz Fernando Mas era humor, não tem mais nenhum gaúcho E cheguei em casa e liguei pro meu filho Eduardo Que é professor de filosofia da PUC E disse, Eduardo, acontece isso Eu não tenho nenhuma vontade de aceitar Diz-lhe, mãe Só tem duas razões pra tu não aceitares Comodismo e covardia Comodista tu é covarde Não aceita e vê o que dá Aí, bom, fui, fiquei 13 anos E depois do primeiro, segundo, terceiro ano É que eu comecei a pegar mais essa história De fazer uma Nem sei se era uma crítica política Eu também não sou política Mas era uma linguagem mais Mais sincera De uma moradora do Brasil Tipo assim, né Fiz durante muitos anos E comecei a ver que as colunas Aquela coluna quinzenala Em que eu falava Em geral reclamando da política Ou da corrupção Ou da economia Eram as que davam muito mais resposta E meio que me embretei nisso E há uns três, quatro anos atrás Juntei algumas Publiquei um livro Não era só das colunas Mas mais ou menos Chamado Paisagem Brasileira Que a Record publicou E aí no ano passado Não me lembro em que mês Primeiro semestre Eu fui demitida pela Veja Junto com alguns três ou quatro Acho que jornalistas Eu não sou jornalista Mas que estavam escrevendo há mais anos Fazia 13 anos Que ganhavam muito bem também E... Bom, aí fiquei triste Fiquei quieta em casa Até que o pessoal da Zero Hora Me chamou Me convocou Então agora eu tenho Uma coluna semanal No jornal de sábado Na página 3 Na Zero Hora Meio que voltei para casa Porque eu já tinha sido de lá E tal Aí meio que me foi pedido Que eu não falasse política Porque já tem muita Muita gente na Zero Escrevendo política Aí disseram As pessoas estão O leitor pede muito Aquilo que tu fazias antes Como é que eles disseram Assuntos Coisas humanas Assuntos humanos Então de momento Eu evito entrar nesse assunto Porque é outro tipo de público E alguma coisa Da apreciação Que a senhora teve Nesses 13 anos Mudou agora Por exemplo Com o atual quadro Algo nas suas Nessas opiniões Que a senhora Explicitou ao longo Desses 13 anos Se transformou De alguma forma Mudou Foi confirmado Como é que a senhora vê hoje? Ontem por acaso Eu estava relendo Algumas crônicas Da Veja No meu computador E estava vendo Que não só eu escrevia Tudo de novo Como está tudo pior Então não mudou muita coisa Realmente foi se avolumando Apenas a questão Claro que A gente não tinha ideia Da enormidade Da corrupção De tudo que é lado Eu acho que eu ainda tinha Uma visão muito assim De que Sei lá Era mais do PT Era mais da esquerda Quando na verdade Se vê que não era Todo mundo Todo mundo Era uma coisa Era uma doença Uma cara do Brasil Eu acho uma coisa muito triste Eu acho que nada melhorou A não ser o fato De que algumas coisas Estão sendo presas Algumas feridas Estão sendo abertas O pus está saindo Para o horror geral Mas eu acho que tem Que fazer uma mudança Muito profunda Muito radical Não sei como Acho que é um período Assim Um pouquinho de esperança Por causa das coisas Que estão sendo descobertas Algumas coisas Pessoas punidas Etc Mas de forma geral É um período muito Como é que eu vou dizer Desconfortável Está havendo muita Muita briga pessoal Inclusive Eu já perdi Uma ou duas amizades Uma Vem cá Eu não quero falar contigo De política Não Porque você falou isso Então eu acho que A decepção O susto A insatisfação Estão deixando as pessoas Muito raivosas É uma coisa engraçada Isso é uma coisa Bem recente agora Chegasse a ser rotulada Criticada Em função das posições políticas Ah sim Mas nunca dei bola Para isso Acho que se você escreve Num jornal Está botando a cara Na janela Qualquer assunto Que eu escrevesse Família Divórcio Não sei o que Sempre tem quem goste E sempre tem quem critique Isso Já estou velha Nesse trotoar Então a gente aprende A não dar bola Realmente a não dar bola A minha pergunta Era Tentando comentar Essa tua mesma Experiência na Verga Uma experiência Imagino que seja Muito preciosa Foram 13 anos E na revista Mais importante do Brasil Mas a partir de um outro Vértice Que é o seguinte O fato de Tu terem um background Enfim Gaúcho Portanto minoritário Em relação ao Brasil E ainda mais De a tua De a tua história Pessoal está ligada Com colonização germânica Que é uma fração menor ainda Em que medida Isso moldou Te deu Rego e compasso Para enxergar o Brasil Ou por outro lado Se te surpreendeu muito Reações de pessoas Ao teu texto Como quem diz O que essa criatura Está falando Esse não é o meu Brasil Eu acho que Esse tipo de crítica Eu nunca escutei Se escutei Eu acho que Não me dei Nem atinei Porque eu sempre digo Desde muitos anos atrás E já falei Inclusive Uma vez Em que vários Escritores Intelectuais brasileiros Fomos levados Para a Alemanha Para a A Austriacultura Anderweld A casa das culturas Do mundo De cada origem Então eu De origem alemã Tizuka Yamazaki De origem japonesa Não me lembro Quem de origem Miguel Atum De origem libanesa E assim Fomos um grupo Muito engraçado E lá eu também Disse isso Os meus antepassados Vieram da Alemanha Em 1825 35 Quer dizer que Eu já sou De uma quinta Ou sexta geração Como eu brinco Dizendo Amaciando no Brasil Não me considero Alemã Apesar de que Eu falei alemão Antes de português Literatura infantil Muito em alemão Não tenho uma ligação Emocional especial Se eu vivo Algumas vezes na Alemanha Não me sinto em casa Tenho muito respeito Pela cultura E pelo trabalho Meu filho mais moço Fez doutorado em Heidelberg Depois pós-doutorado Em filosofia Em Frankfurt Mas nenhum de nós Tem o fanatismo Não houve isso nunca Na minha família E eu me orgulho De dizer isso Fischer Que eu me considero Tão brasileira Quanto qualquer Negra de origem africana Que vende a carajé Nas ruas de Salvador A diferença Meus antepassados Vieram talvez Um pouco antes Não vieram acorrentados Mas também foram Largados aqui Sem ajuda Sem proteção Sem nada Cheios de promessas Não cumpridas Tinha onça Tinha índio Tinha doença Tinha miséria Mas não são experiências Propriamente comparáveis As duas Claro que não Só estou falando Em questão do tempo Não é porque Meus antepassados Vieram da Alemanha Que eu não posso Ser tão brasileira Quanto nordestino Que eu Por exemplo Meu atual marido O pai era Do Maranhão Os antepassados Uma parte de Portugal A mãe era de Minas Uma parte De descendentes De ingleses Ele carioca Agora se agauchando Eu acho esse negócio Muito pequeno Dizer não Porque é o nordeste Porque é o sul Então o sul não entende Do Brasil Sou tão brasileiro Quanto qualquer outro Essa que é a minha Implicância Quando falam Agora Então se alguém Uma vez disse Não, mas Já me aconteceu De me dizerem assim Tu é muito mais europeia Do que brasileira Eu acho isso Uma coisa De uma pobreza horrorosa Um comentário muito pobre Essa brasilidade Com herança europeia Como tu mesmo cita Isso reflete No teu processo criativo Lia Tu és alemã No sentido de criar Ou tu é mais Um pouco mais caótica Um pouco mais solta Eu sou muito Esculhambada Sou muito bagunçada Muito indisciplinada Eu acho que o que me salva Eu tenho uma amiga astróloga Que me disse Que me salvava De ser uma frau chata Porque eu sou virgem Ascendente leão Era o ascendente leão Que é coisa da arte Da bagunça Do sonho Etc Eu não sou disciplinada Eu não sou Nem muito exigente Comigo mesmo Eu sou exigente Com o meu texto Eu tenho Eu digo sempre Que eu Há 79 anos quase Luto contra Um vago Super ego germânico Que se eu resolvo Às 4 da tarde Me sentar na sala Com o livro na mão E pé em cima do sofá Então vem aquelas antepassadas Como é que é Às 4 da tarde Sem fazer nada E botar língua para elas Que a minha Heroína favorita Sempre foi na infância Emília do Monteiro Lobato Que fazia todas as artes E todo mundo achava graça Não levava castigo Eu levava muito castigo Então E claro Eu acho que a questão O hábito de leitura Nossa casa tinha muito livro Meus pais Minhas avós Todo mundo lia Eu acho que isso talvez fosse Mas não sei se numa outra cultura Não seria assim também Os livros de infância Eu acho que eu tenho Muita influência Na minha literatura Eu sempre digo que tudo está No meu caso Enraizado na infância São os contos de fadas Aquilo que eu chamo O belo sinistro São bonitas e terríveis As histórias dos contos de fadas De Andersen Dos irmãos Grimmel Eu tenho muita influência Por outro lado Eu acredito que tu tens influência Quando aquilo vem ao encontro De uma coisa que está dentro de você Né? É só nesse sentido A senhora falou do lugar Da colônia alemã no Brasil E tal E é uma coisa que está na sua obra Por exemplo Na asa esquerda do anjo É muito presente ali Um conflito entre a matriarca Da família Que é a Frau Wolf E a Nora Brasileira Ou seja A alma Apesar disso A senhora comentou A senhora também retratou De um certo modo Uma certa insularidade Da cultura germânica No Brasil Isso foi bem de propósito Bem proposital Porque eu achei uma coisa Muito interessante Eu tive essa experiência Então Com amigas Que eram ditas Não, mas eles são brasileiros Nós não somos brasileiros E eu era Sempre muito rebelde Eu devia ter uns oito Nove anos Um dia eu bati o pé De mim Peraí Acho que era 7 de setembro Alguma coisa assim Por que que uma das minhas avós Nascida já De segunda, terceira geração No Brasil Não, os brasileiros E nós Peraí Eu sou brasileira Eu nasci aqui Era uma implicância Que eu tinha desde criança E lá a gente sabia Que havia uma cidade pequena Que hoje é uma ótima cidade universitária Santa Cruz Mas isso tudo Há muitíssimas décadas Havia casamentos Que não se faziam Porque um era católico E um era protestante Ou porque um era de origem Alemã E a moça Dita brasileira Ou coisa assim Eu achava isso Um troço insuportável Então eu resolvi Realmente colocar nesse livro E quando chegou O terceiro romance Que é Reunião de Família Primeiro o personagem Do professor Ia ser um alemão Velho, chato Mas pensei Não Não quero ser a representante Foi bem Bem pensado Aí mudei Não era mais nada de alemão Ele era professor de grego De matemática Mas a tua obra inicialmente Ela tem A tua obra ficcional Ela tem um pouco assim Como alvo Digamos Essa sombra Essa sombra Do preconceito A severidade O rigor É uma obra É uma obra em que a família Está muito presente Mas é uma família Que não é Aquele núcleo cálido De proteção É uma família Em que é coisa Muito opressiva É com esse tom gótico Que a senhora comentou Que vem Desse sublime Meio Real O belo sinistro Eu acho que Eu sempre escrevo Sobre aquilo que eu diria Usar um termo meio bobo Antifamília Muita gente dizia assim Ah não Mas tu deve ter tido Uma infância muito triste Uma família desgraçada Não era nada disso Mas eu Por isso que eu digo Eu acho que cada pessoa Nasce com Uma Genética psíquica Ou uma Uma malinha De gostos Desgostos Talentos Ou não Desde criança Eu me interessava Por essa história Assim O lado avesso Por exemplo Um exemplo bem bom Sabia que uma tia Era brigada com outra tia Mas criança Meu irmão é muito mais moço Estão sempre com as orelhas Espetadas Para os assuntos Adultos Que me assustavam muito E sobre os quais Eu fiquei escrevendo depois Como eu não os entendi Eu ficava assustada Então Aí tinha aquele almoço De família Grande Aí então A tia que era brigada Com outra tia Todo mundo falava Numa cortesia Aí eu vinha com essa história Palavras são plumas E são punhais E eu sempre me interessei Assim um pouco Pelo lado avesso Das coisas Pelas famílias Como eu achava Que não deviam ser O desamor O desencontro O preconceito A maldade Sei lá A loucura Mas Uma família de sombra Que não é nem a família Onde eu fui criada Nem a família que eu criei também A família que eu criei Onde eu fui criada Eu tinha Quebrar o pau de vez em quando Discutir Algumas bobagens Mas em geral Sempre a família Era um lugar cálido Para mim É um lugar de Eu sou muito um bicho Da minha toca E é verdade Lia, tu tem uma história Pessoal Assim também De muitos rompimentos Muitas revoluções Dá para chamar A tua origem familiar É luterana Protestante É luterana Nós não praticávamos A religião em casa Meu pai era um cara Eu acho que um livro pensador Um pouco Sei lá Ele achava que Deus Estava na natureza E que a verdadeira religião Que a gente praticava Era muita coisa da ética Do ser decente Ser solidário Ser decente Mas a minha avó paterna Era luterana E praticava a religião Me levava às vezes ao culto E eu achava lindo Os cantos são bonitos Quando eu fiz 17 anos Eu fui para o colégio Católico em Santa Cruz Para terminar o segundo grau E fiquei completamente fascinada Pelo ritual Que era a missa em latim Incenso As freiras só de hábito Era uma coisa Tipo um mega show Eu fiquei enlouquecida Me apaixonei por tudo aquilo E era tudo que eu queria Comecei a ler Santa Teresa de Ávila São João da Cruz Fazia um monte de loucura Vim para Porto Alegre E acabei Para grande desgosto Do meu pai Me convertendo ao catolicismo Fui batizada Sob condício Porque o batizado protestante Já podia ter valido Umas coisas assim É uma espécie Mas foi muito importante O leandro de hoje Parece uma coisa meio bizantina Mas isso é anteontem Não, eu acho que para mim Foi muito interessante Porque o que fez? Me abriu um outro universo Lia Thomas Merton Me correspondia com Um monge De um mosteiro Sistente de ciência Acho que não sei Da Bélgica Uns negócios bem loucos E queria ser monja Clarissa Tinha um convento de Clarissas aqui De vez em quando eu visitava E a Madre Abadessa Então abria a cortininha E ela devia ver Que eu estava Eu estava numa crise Mística De beleza De não sei o que E ela só dizia Mas você sairia da sua família Eu dizia Não, o meu problema grande É que eu quero ter filho Eu sempre quis muito ter filho Então não tinha A verdadeira vocação Pois aquilo foi passando Mas eu acho que foi importante Que me abriu Todo um lado de cultura Que eu não tinha a menor ideia Tereza de Ávila São João da Cruz Tomás de Ávila Tudo, tudo, né E também uma certa disciplina Eu acho Levantava cedo Ia para a Capela das Freias Ajoelhava, rezava Aquela coisa Mal não me fez, né Num primeiro momento Isso foi visto Como uma ruptura Pela família Eu imagino A família em si Eu não dava bola A família não dava bola Meu pai ficou meio assim Mas eu tinha então Dezoito, dezenove anos Meu pai disse Eu te criei Com essa cabeça livre Esse pensamento Tudo E de repente Você vai querer Se submeter a dogmas Isso é uma pobreza Mas se é o que tu queres Vai Meu pai era muito sábio Ele sempre dizia assim Quando eu tinha uma dúvida Eu recorri a ele E ele dizia Negócio que eu procurei Um pouco aplicar Com os meus filhos Mas não tinha Aquele jeitão Do meu pai Ele dizia Filha, aqui tem dois caminhos Se tu for para esse lado Tem chance de dar certo Se tu for para lá Tem mais chance De quebrar a cara Para qualquer coisa O pai está sempre aqui Então foi isso Não houve uma ruptura Gritante Porque ninguém era muito Praticante de família Meu pai achou meio esquisito Aquilo Mas enfim Depois também passou Acabei me casando Com o ex-irmão Maris Que a minha família Adotou e adorou E depois também Todo mundo parou No fim Todos nós não praticávamos Mais muita coisa Foi um engraçado Mas depois Tem uma outra virada Que foi um negócio Também comovente Que foi a tua separação Pois é O Celso É que tem muito folclore Nessa história O Celso e eu Estávamos numa fase Do nosso casamento Foi um ótimo casamento Em que a diferença De idade Começou a se manifestar Pela diferença de interesses Eu com 40, 41 Estava começando a fazer Um relativo sucesso Como escritora Editada em vários lugares Do exterior Convidada para toda a pátria O Celso com 60 e pouco Sendo o grande intelectual Que ele era Ele queria cada vez mais Ficar quieto, sossegado Então ele dizia Querida, eu tenho horror de viajar Vai sozinha Eu não queria ir sozinha Eu queria ir com ele Então eu acho que foi criando Uma certa distância Um certo silêncio Que eu comecei a me sentir Mais sozinha Então acabamos Aí a editora Naquela época Nova Fronteira Estava fazendo um trabalho Muito importante Muito frequente Intenso De chamar os escritores Para dar palestras Pelo Brasil inteiro Então eu viajava para lá Viajava para cá Às vezes até Luiz Fernando e Lúcia O Trã Dourado com a Lúcia Dele calado com a Com a esposa dele Com os nomes de momento Agora me foge E eu sozinha Eu achava aquele muito chato Enfim Foi uma coisa assim Nada de importante Resolvemos separar Eu já estava pensando Em comprar um apartamentinho No Rio Resolvemos separar E quando eu fui para o Rio Nós já estávamos com a separação Amigável Assinada Depois lá Eu fui morar com ele Pelegrino Aí correram Aquelas histórias idiotas Ali eu fugiu Deixou o professor Lúcia Com um monte de filhos Pequenos Meus filhos tinham 20 anos Essa coisa Um pouco chata Mas simbolicamente Foi uma coisa importante Eu me lembro assim Foi uma ruptura muito grande Foi uma ruptura muito grande No sentido No sentido De que eu sou Uma pessoa Uma mulher da minha toca Da minha casa E senti enormemente Falta disso no Rio Os três anos que eu morei lá Depois o Elio morreu Voltei para cá E alguns anos depois O Celso e eu Voltamos a nos casar Quer dizer Muito pouco original A gente casa com o mesmo marido E a mesma mulher Então foi um período De ruptura muito grande Onde eu aprendi Que eu não consigo ser feliz Seja lá o que for o que significa Longe da minha gente Da minha casa Dos meus filhos Para mim foi uma Experiência muito dura Muito dura O Celso e eu falávamos Todos os dias No telefone O Elio dizia Vem cá Você está separado ou não É que havia uma grande amizade Entre nós Eu fui Uma cria dele Do ponto de vista intelectual Também Tinha sido meu professor Meu mestre Hoje ele é meu mestre De algum modo Ele incomodava Que esse ponto Tão pessoal Tivesse tomado A frente do palco Assim em um momento Muito Eu achava um porre Um escritor é uma figura pública Mas não é necessariamente Uma celebridade Da manacalé Era um porre Para mim foi muito chato Foi muito chato para mim Deve ter sido chato Para o Celso Não sei Foi muito ruim Ainda bem que meus filhos Já estavam meio habituados Eu me lembro Quando era Comecei a ficar mais conhecida Um pouco Meus filhos eram adolescentes E um dia a gente estava Estava jantando com os meus filhos Um Celso Em algum restaurante Aqui de Porto Alegre Aí a Suzana Ainda era menor Diz assim Mãe Ali tem uma véia Te encarando Deixa a mulher Era olhar para mim Não dá bola Ela achava chato Aquela intromissão Depois eles foram Se acostumando E depois também foram ao Rio Ficaram super amigos do Hélio O Celso logo Teve uma outra companheira Então não houve Não foi essa coisa Assim Que as pessoas fizeram Mas Foi chato Eu sou muito discreta Eu sou muito discreta Não quero que mexa um pouco Eu me lembro que muitas vezes Eu dizia para o Celso Engraçado Eu sou professora de linguística Fiz mestrado Estou criando Acho que muito bem Nossos três filhos Faço muita tradução Sou respeitada como tradutora Escrevo crônicas Mas Eu não sei direito Para que eu sirvo Para que eu sirvo intelectualmente E eles dizem Um dia tu vai descobrir Como que eu vou descobrir? Tens que te levar a sério Na literatura Como é que eu faço isso? Vai descobrir Lia Eu vou pedir licença Ali que faz um breve intervalo Claro Frente a frente Dá uma paradinha Nós já voltamos Estamos de volta com o Frente a Frente Que hoje conversa com a escritora Lia Luft Lia, eu vou pegar um gancho Do assunto que eu estava falando agora No intervalo Sobre História que Não só tu Mas todo mundo As pessoas não gostam Que outras se intrometam Na sua vida particular Claro Tu és uma pessoa pública Hoje As redes sociais Tu participa das redes sociais? Eu tenho Face Como é que tu veja Como é que tu participa Desse mundo virtual? Eu continuo sendo muito discreta Eu continuo sendo muito discreta Fechada Eu estou no Face Onde eu tenho um grupo de amigos Deve ter uns 100 amigos Uma coisa assim Recuso, recuso, recuso E depois tem um grupo de amigas Que se chamam Carinhosas comigo Comigo Em que a Nova Fronteira Eu me lembro Que a primeira edição terminou Vamos fazer outra Eu tive muita sorte Porque eu tive uma imprensa muito boa A Veja Que eu nem imaginei Que um dia eu trabalharia lá Fez matérias muito boas E o outro mais Tinha muita gente boa De crítica literária Então eu acho Às vezes eu penso Se as críticas Tivessem sido muito ruins Será que eu teria ficado arrasada E não teria escrito mais? Ou isso é um conceito bobo? Provavelmente é um conceito bobo E vendeu louco Vendeu, 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 vendeu Que bom Tem ideia de quantos exemplares Vendeu as parceiras? Naquela época não sei Hoje muita coisa já Mas naquela época Foi espantoso Porque não teve marketing Não teve entrevista Não teve nada Teve uma matéria também na Veja Ou num outro jornal Coisas muito positivas Aí eu olhava e pensei Era muito engraçado Porque eu fazia Morava em Porto Alegre Sempre fui meio pateta Para algumas coisas E eu fazia compras Num determinado supermercado E nesse supermercado Se vendiam livros Então tinha assim Uma pilha de parceiras Aí na semana seguinte Eu chegava A pilha tinha diminuído Tinha diminuído Uma coisa bem infantil Eu tinha 41 anos já Aí quando me disseram Que os 13 mil primeiros Tinham acabado Eu imaginava assim Um povoado 3 mil pessoas Parado Lendo as parceiras Isso é uma coisa bem idiota Aí eu me dei conta E digo Gente Eu nasci para fazer isso O Celso sabia bem antes de mim E ao mesmo tempo É uma espécie de revelação Tardia Em relação A tua vida profissional Isso é uma coisa Também muito mais forte Talvez Porque eu era muito tímida Intelectualmente Muito tímida Intelectualmente Tanto que as parceiras Eu não sabia Se era um romance Ou uma novela Eu mandei para o Pedro Paulo Madureira Com três títulos Para ele escolher Uma coisa louca Aí o segundo romance A Asa Esquerda do Anjo Eu já escrevi Assim como é que eu vou dizer De repente eu tinha me achado Aí não me importava Nem a opinião dos outros O que ia ser Aí comecei a escrever Sempre escrevi como eu queria Mas o primeiro Foi assim Cheio de receios E aí eu me lembro De ter entregado para o Celso O original das parceiras Impresso Datilografado Que eu não mostrava Nunca mostrei para ninguém Às vezes eu dizia Estou escrevendo sobre isso Sobre aquilo Mas a gente não comentava Até hoje não mostro Normalmente Sou muito fechada Que eu acho Que é o outro lado Da timidez Da insegurança Me lembro que ele foi Para uma areazinha Que tem na frente da casa Ele ficou uma hora e meia Mais ou menos lendo E eu sentada na sala Quase roendo unha Porque a opinião dele Era aquela que me importava E aí me lembro Que ele abriu a porta da casa Assim entrou Me entregou Olhou para mim Com um olhar Muito estranho E disse Está muito bom Mais nada Eu acho que também Ele não sabia O que eu ia fazer Quem ia ser ali Escritor Foi uma coisa Muito importante Na minha vida Mas eu não entendia direito E aí comecei a escrever Sabe que tem uma Me ocorreu Quando eu fui convidado Para vir aqui Eu fiquei pensando Algumas coisas E uma analogia Que me veio na cabeça Me surpreendeu A mim mesmo Nunca tinha me ocorrido Que há muitas diferenças Evidentemente Mas o teu livro É de 80 As parceiras E Lavoura Arcaica Do Radona Sarah De 77 E são dois livros De certa forma estranhos Porque são dois livros Que falam de família De imigrantes Lá no caso dele De libaneses De gente oriunda Dessa imigração E os dois livros Fizeram um sucesso Subterrâneo Não foram assim Para as manchetes E são dois livros Que permanecem Em leitura Eu fui ler Lavoura Arcaica Muitos anos depois Engraçado É um livro também poderoso No mesmo sentido É o mesmo sentido Uma família fechada E essa O pai cruel O avó cruel A mãe cruel A pessoa O problema da individuação Contra uma estrutura Familiar opressiva E aí Bom Aí depois Quando chegou em 80 Saiu 80 As terceiras 81 As esquerda 82 Reunião de família 83 Eu tinha o quarto fechado Pronto Aí disse Pedro Paulo Eu pareço uma galinha Botando um ovo por ano Não vai sair livre esse ano Ele se desesperou Esse ano Não saiu E o quarto fechado Saiu em 84 Como o Víger comentou aqui A sua estreia Com as parceiras É um Momento de ruptura Até De elevação De uma Mulher Uma voz Feminina Na literatura Recuperando ali Se posicionando Como uma Escritora mulher A senhora mesmo Comentou sobre As pessoas Que a acompanhavam Nos eventos literários E chamou a atenção Que eram só Escritores homens Eram calados Hoje Hoje tem um movimento Um movimento muito forte De afirmação De afirmação Da presença da mulher Na literatura E da presença Da mulher Como escritora No mercado literário Tem um movimento Chamado Leia mulheres Que é assim Incentivando as pessoas A ler mais livros Escritos por mulheres Tem uma série Tem uma série de autoras Que fala sobre isso Publicamente Não sei se a senhora Chegou a comentar Alguma coisa sobre isso A senhora se considera A parte Dessa Eu acho que eu sou Muito mais velha Do que essa gorizada nova Esse é um problema Eu estou fazendo agora Daqui a 2, 3, 4, 3, 79 anos Então Essa meninada De 30 anos 25, 30 Que está publicando Ela já tem um outro universo Mas por exemplo Eu viravinha Que é um dos grandes nomes Também contemporâneos Ela já é Já é mais velha Eu não sei Eu nunca gostei muito De me posicionar Nisso aí Porque Eu tenho uma certa Implicância Que eu não sei Se eu vou saber Explicar direito E claro Já vão ficar falando Mal de mim de novo Mas esse negócio A palavra que eu odeio Empoderamento feminino Eu acho uma palavra horrenda Eu acho agora É a moda As mulheres querem tudo Podem tudo Eu acho que isso ainda É uma coisa De adolescente O adolescente Quando começa A se rebelar Contra tudo E fica de mau humor E bate pé E não sei o que Eu acho que a mulher Ainda está numa adolescência Está precisando amadurecer Ser uma coisa mais tranquila Eu não sei se é verdade Que não se lê Romances escritos por mulher Tu como crítico Literário Estudou Tu achas que realmente Alguém vai deixar De ler um livro Porque ele é escrito Por uma mulher Só se for um homem Muito burro Nós três aqui Somos profissionais Da literatura Então a gente Meio que não é um parâmetro Mas se for falar Com leitor comum Talvez isso seja diferente Principalmente Escritoras Claro J.K. Rowling Os fenômenos pop Digamos assim São ultimamente Inclusive Na literatura Interessante Os fenômenos pop Da literatura São mulheres São J.K. Rowling É o James Mas com essa literatura Mais ambiciosa Há esse debate E as próprias Essas escritoras comentam É que eu não sei Se debatendo Brigando Vai mudar Eu acho que vai mudar Escrevam bons livros Que com o tempo Tudo é uma Eu acho Posso estar completamente errada Eu acho que tudo É uma evolução social Claro que as mulheres Tiveram que brigar Queimar Sutiã Glória Steinem Que eu gosto muito E esse monte de mulherada Que fez grandes coisas Mas na verdade Tem o seu tempo Você tem que Você tem que se respeitar E se fazer respeitar Eu acho que isso é uma coisa Que leva tempo Que existe Existe um certo esforço Uma certa postura Eu acho que não é escrevendo Por exemplo Literatura Digamos pornográfica Que uma mulher Vai se afirmar como escritora Como foi o caso da Hilda 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 escreveu poesias Eu ouso dizer sublimes E eu conheci ela Um pouco através da Lígia Que era muito minha amiga E era hiper amiga dela Lígia Fagundes Então eu sabia que um dia Ela resolveu Ninguém me lê Agora eu vou escrever pornografia Escreveu a Lori Lamb Que eu odeio aquele livro Aliás Então isso é muito frustrante Primeiro E não é isso que vai te fazer Uma escritora respeitada Mas ao mesmo tempo Ela é uma escritora Que agora está sendo reavaliada Sim Claro meu filho Eu não estou dizendo Que eu estou certa Eu só estou dizendo Que eu não tenho muita opinião Sobre essa questão De não lerem escritoras mulheres Porque eu acho Que as escritoras mulheres Estão gritando muito mais Do que os homens Eu vejo muito mais coisa Para literatura feminina Do que E na verdade Não devia nem haver Essa diferença Por que as literaturas femininas? A Lígia escreve Sobre mulheres Para mulheres Nunca escrevi para mulheres E te incomoda Assim que te tomem O que queiram O que queiram te tomar Como profeta Acho uma burrice Existe essa cobrança Dali a escrever para mulher Ou dali a ser uma escritora Voltada para esse universo Eu não sei nem ser uma cobrança Mas comentários Eu vejo Porque eu tenho uma vida Quase reclusa Eu vou muito pouco Muito pouco Congresso Não vou há muitos anos Não acredito Não vou Sou uma pessoa muito fechada Por escolha minha Mas talvez por essa invasão Que me incomoda Mas eu acho uma certa ignorância De dizer É uma escritora mulher Escreve sobre mulheres Para mulheres Espera aí Vai ler meus romances Eu tenho Eu me Eu me Eu ouso dizer Que eu tenho personagens masculinos Fortíssimos Enquanto fracos homens Olha o Antônio Olha o Renato Olha os personagens Reunião de família O Renato, por exemplo Coisa maior O próprio velho professor E agora Estou mencionando o nome De personagens assim Eles de alguma maneira Permanecem na tua cabeça Assim como figuras De referência Um pouco Um pouco sim Às vezes alguns eu esqueço Outro dia eu estava querendo Lembrar de uma personagem Que eu gosto muito Eu gosto muito Do meu último romance Que é o Tigre na Sombra Não estou dizendo Que é um bom romance Eu gosto Tem coisas que eu gosto Por exemplo O Ponto Cego É um romance Extremamente Extremamente afeiçoada Aquele menininho No exílio O anãozinho do exílio São personagens Que As quais eu me afeiçoei muito Então por exemplo O Renato Quando lá pelas tantas Ele abre a janela Naquela briga de família Horrenda E dá um grito E ninguém sabe Se ele gritou Deus Ou ele gritou mãe Essa é uma coisa Que veio de mim Veio de dentro de mim Mas até hoje Me impressiona Então é uma burrice Triste dizer Que eu tenho personagens Que eu não tenho Personagens masculinos Fortes Eles são fortes No seu desespero Na sua fraqueza O irmão Da personagem central Do exílio Por exemplo Aquele louquinho Que estava lá no quarto Que ninguém via Ninguém ouvia E lá pelas tantas Ele com as próprias fezes Ele escreve M ou qualquer coisa Não me lembro O que ele escreve Na parede Aquilo é de uma força Extraordinar Então a pessoa que diz ali Escreve sobre mulheres Para mulheres Vai ler o troço primeiro Eu não sou sempre muito simpática O que eu acho interessante É o seguinte Muito do que a senhora comentou Acaba sendo exatamente O que esse pessoal Do movimento Leia Mulheres Comenta também De que a literatura Escrita por mulheres Ela é encaixada Num nicho De mulher para mulher Nicho marisa É horrível É uma coisa burra E a senhora falou Que o empoderamento É uma palavra feia Eu até concordo Que a palavra é feia Mas o conceito Vai muito de coisas Que a senhora Estava falando A senhora se tímida Eu implico a palavra Eu sou uma velha Professora de linguística Se tímida intelectualmente Diz de alguma forma Se afirmar ao longo Da sua carreira Então eu acho Que tudo é uma questão O problema não é das mulheres É uma questão Da nossa cultura Não sei se por exemplo Na Alemanha Ou na Inglaterra Também é assim Que tiveram a Virginia Woolf Tiveram Enfim Na Inglaterra Com a Virginia Woolf Com a Doris Lessen Será que eles também Não vou ler Porque aqui Literatura de mulheres Não sei A Virginia Falando nisso Não Eu te atrapalhei Não, não Eu me lembro da Virginia Que Virginia Woolf De quem eu traduzi Uma biografia E vários romances De uma época Em que ela queria frequentar A biblioteca Da grande universidade Lá E não podia entrar Por ser mulher Então ela escreveu Uma série de crônicas Que deu aquele Acho que é A Room of Anzone É um quarto todo seu Tem uma tradução Cujo título Eu não gosto Que não é minha O teto todo seu Que eu não gostei Então Mas nós já passamos Quer dizer E ela Tinha umas visões Tão legais Ela dizia Por exemplo Que o ficcionista Todo ficcionista Devia ter uma alma andrógina Para poder produzir Personagens masculinos E femininos Com a mesma percepção São coisas maravilhosas Aí não tem importância Se é homem Se é mulher Agora Acho que é uma questão Da nossa cultura ainda A gente ainda tem Um fundo machista Então as mulheres Tem mais do que gritar mesmo E botar os peitos para fora Mostra a bunda Sei lá o que Mas Não é por aí Que a gente vai conquistar O respeito Nesse ponto Eu sou talvez Um pouco Chata Tradicional Não é Berrando Que a gente vai ser respeitada É produzindo Um trabalho muito bom E muito sério Mas isso Provavelmente não é uma coisa Muito simpática Mas eu penso assim Tu produziu bastante Tu falaste de produção São quase um livro por ano Tu te sentiste compelida Produzir Ou foi um fluxo Que veio Veio Acho que porque eu comecei tarde Parece assim Que eu não podia parar de escrever Era impressionante Tanto que o quarto fechado Em 83 Estava pronto Me dê conta Peraí Quatro anos Quatro livros O Pedro Paulo Parece uma galinha Botando um ovo por ano Mas depois Um dia ele me disse Se você tem os livros prontos Você vai Não publicar Para o preconceito Isso é uma coisa ridícula E aí Então os livros foram Depois teve um período grande Que eu não escrevi Que foi quando eu voltei do Rio Quando morreu Hélio Pelegrino Eu fiquei seis anos Sem escrever Eu achei que eu tinha ficado Afásica Eu só traduzi muito Muito, muito E depois Então Acho que em 94 Eu escrevi A Sentinela E foi depois de muito tempo Que eu escrevi esse romance Eu ia te perguntar Sobre psicanálise Porque Para a tua geração A psicanálise Ainda era uma espécie De enigma De monstro Tinha um pouco Aquela ideia Assim de que Se o artista criativo Fizer a psicanálise Ele perde a sua capacidade E no teu caso Não Não existe esse preconceito E pelo contrário A tua ficção E a tua ficção Acho Tanto longa Quanto em texto curto Ela é muito Como dizer Sugestiva De situações Eu fui muito chamada Muito, muito já chamada Para falar com grupos De psicanalistas Para falar um pouco Sobre a questão Da criação literária De onde vinha a personagem Etc E o que me foi dito No Rio Eu convivi sempre Muito com psicanalistas Era isso Engraçado Não apenas como Fosse casada Com um grande psicanalista Eu fui casada Com a Etelegrina Então Ele dizia E não sei se foi Freud Que teria dito isso também Que O escritor O ficcionista Algum tipo de ficcionista Como é que ele dizia? Aborda o mesmo tema Que o psicanalista Temos a mesma A mesma matéria Prima para trabalhar Só que o psicanalista Vai com a sua teoria E o ficcionista Com a sua intuição Eu acho que sim Ele dizia Nós trabalhamos Com a mesma matéria Prima Na correspondência Com o Schnitzler Eu acho que tem algo assim Freud com o Schnitzler Exatamente Então E para ti foi uma barreira Chegaste a fazer psicanálise? Não Eu fiz terapia 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 vários anos Depois da morte Depois da doença do Celso Eu fiz várias vezes terapia E me ajudou muito A ter uma qualidade De vida melhor Mas era uma terapia Mais pontual Para essas dificuldades A minha terapeuta É a doutora Aida Zimmerman Que me lembrou A primeira vez Que ela me deu alta Depois de uns quatro anos Eu mandei para ela Um buquê de flores Muito lindas Umas flores lilás Não sei que diabos As flores são aquelas E um cartãozinho Que eu até gostei De ter escrito Obrigada por todas as vezes Em que eu saí Do teu consultório Achando que a vida Ainda era possível Foi muito importante E depois em períodos Assim há dois anos Eu estou meio atrapalhada Com uma coisa Eu falo com a minha Velha Aida Que é uma pessoa espetacular Tem uma grande sabedoria É uma médica É uma psiquiatra É uma psicanalista E é uma coisa Que sempre me dá Eu acho que me tranquiliza Muito Foi muito importante Para mim A psicanálise não Depois de passar Por essa fase De algum modo A senhora mudou Um pouco Essa Na própria Na própria forma De tratar A sua ficção A sua ficção Sempre tratou Sobre O tema Assim A presença Do trágico No ambiente familiar Personagens Que às vezes São até impossibilitados De um sorriso Por tudo Que está Sobre eles Havia uma coisa Assim Um lado opressivo Muito forte Sendo desenvolvido ali Depois de passar Por algumas trevas Pessoal A senhora já comentou É que isso De algum modo Mudou a sua abordagem Nos livros seguintes Ou até mesmo A própria Ideia de visitar Esse tema E esses ambientes Não sei te dizer Já me perguntaram Eu acho por exemplo Que a Sentinela Que foi o primeiro livro Que eu escrevi Romance que eu escrevi Depois de um silêncio De seis anos É a primeira personagem E eu só me dei conta Quando o livro Já estava pronto Em que a mulher Que é a personagem central Ela não é Totalmente dominada Pelas fatalidades Como as outras Anteriores Mas de repente Ela dá uma certa volta Por cima Eu pensei Puxa Tanta coisa Miserada Que eu passei E eu não saí Mais sombria Ao contrário Engraçada Uma coisa bem engraçada Assim Mas ainda tem Depois veio O ponto cego Que é uma coisa Muito trágica Eu tenho muito amor Por aquele menininho E aí eu tive Uma coisa muito Com relação A afirmação Da figura feminina Da mulher Minha mãe finalmente Para ela mesma Disse sim É a fase final do livro Eu em geral Não lembro Esse eu lembro Que a mãe dele Ele era submissa Aquele homem Horrendo E foi Depois se apaixonou Pelo moço Blá 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 Foi embora E no fim O menininho diz E a minha mãe Finalmente Uma coisa assim Para ela mesma Ela disse sim Então Uma questão da afirmação Mas De qualquer pessoa Também tem muito homem Que tem que se afirmar Né Eu acho que depois O tigre na sombra Também sempre tem Aquela coisa da fatalidade Eu acho bonito Sofrimento Eu não quero sofrer Mas que É É o belo sinistro Esse belo sinistro Faz um pouco Parte da tua trajetória Também Está presente Pelo meio dos livros Né O quanto dali A verdadeira Tem nos livros Assim Tem como a gente Nem eu não sei Nem tu sabes Nem eu não sei E a senhora gosta de brincar Com a ideia De que o leitor Não sabe Dessa diferença Ou não? Eu acho que o leitor Não sabe Que eu também não sei E eu digo às vezes Meio brincando Mas falando sério Que eu tenho Um olho Alegre Que vive Eu não sou uma pessoa triste No meu convívio Minhas netas aliás Volta e meia 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 Essa pessoa gosta da vida Eu tenho um senso de humor Bastante grande Tem um olho que alegre E tem um olho triste Que escreve Eu também tenho um lado Muito contemplativo Fico horas assim Sem fazer nada Pensando Aquilo que Freud Chamaria a atenção Flutuante E ali eu sei Que um dia vai surgir Algum personagem Algum romance Mas eu não tenho Muita noção disso O teu mundo Não tem a ver Tua vida Cotidária Não tem a ver Com trabalho Prático Manual Uma maçã Um pão Fazer uma cuca Não cozinho Não faço cama Não lavo roupa Não passo roupa Não faço nada 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 O máximo Que eu faço Mas isso na tua Casa de origem Era Era Mas eu era Sempre Eu era Esquisita Porque as minhas primas Por exemplo Minha mãe Numa cidade anterior Um monte de primas Irmãs Aquela família Eu era a única Que era Não cozinhava Não E todas Eram classe médica Quer dizer Tinha empregada doméstica Mas as meninas Eram prendadas Elas aprendiam a cozinhar Fazer bolo Bordavam lindamente Eu tudo Era uma esculhambação Tinha pavor Não tinha jeito Eu era aquela Que só queria ler E as minhas avós Diziam para a minha mãe Olha essa menina Não vai arrumar marido Ela só quer ler Homem não gosta De mulher muito inteligente Isso era uma frase Assim que me cercava Então não quero me casar Quer dizer que a figura Do teu pai Eu fazendo uma psicanálise A facão A figura do teu pai É absolutamente decisiva Era espetáculo Para o meu pai Num dos meus livros Não sei qual Eu fiz uma homenagem Ele disse Meu pai Arthur Para quem eu não era Só uma criança Eu era uma pessoa Eu podia fazer A pergunta mais louca Ele nunca disse Como as mães dizem Mães de saco cheio Você vai brincar Vai perguntar para o teu pai Não fala tanto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para um pouco de falar Eu já estou bem tonta Então E o meu pai Tinha uma infinita paciência Comigo Eu me lembro Que quando eu tinha 11 anos Eu fui O escritório dele Era em casa Ele era advogado Já tinha passado Provavelmente A hora do expediente Parei na frente Da escrivaninha dele E disse Pai, quem era Sócrates? Ele não disse Deixa de ser boba Vai brincar de boneca Ele olhou para mim E disse Era um filósofo Filósofo É uma pessoa assim Que pensam Que ensinaram as pessoas A pensar Tem livro dele? Aí ele disse Sócrates Não escreveu o livro Mas ele tinha um aluno Chamado Platão Que escreveu Ele devia 11 para 12 anos Aí disse Ah é? E tem um livro dele Que eu possa ler Ele me olhou assim Levantou E disse Olha, aqui tem um livro dele Eu acho que tu não vai entender nada Mas eu acho que tu vai achar bonito Era o banquete de Platão Livrinho fininho assim Eu li, não entendi nada Achei lindo aquilo Depois, pouco depois daquilo Eu comecei a ler Numa coleção Clássicos Johnson Pode ser uns livros claros Teatro grego Aí eu li Esquilo Soffers Eu achava lindíssimo Eu não entendia Mas aquela coisa Aquele sofrimento A tragédia em si pura Como é bom Como é bom Não subestimar as crianças Não precisa subestimar Por isso que eu escrevi Tantos anos depois Um livro Criança pensa Criança pensa Eu tinha uma pergunta Também literária Para te fazer Que era Tu sente algum tipo De compulsão específica Para uma narrativa maior Ou menor Porque tu tem contos Também sensacionais Mas os meus romances Também são narrativa pequena Meus romances São muito curtos O Guilhermino César Velho professor querido Dizia que os meus romances Que eu tinha uma Você tem uma virtude Você para antes De acabar a respiração Lia Infelizmente O tempo do programa Está escuro E eu peço desculpa Do programa E peço desculpa Que eu falei demais Imagina Lia Muito obrigado Pela presença Eu que agradeço A vocês todos A paciência Nós todos agradecemos A sua presença Aqui agradeço A presença Dos colegas de bancada Obrigada Agradeço como sempre A sua audiência Boa noite Até a próxima Agradeço como sempre 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 Agradeço como sempre